Tem mais de 500 carros lá, cara, na Câmara, no Senado, pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada, 20 continho pra gente, caia bem pra caramba, caia bem pra caramba, entendeu? Não precisa vincular o nome, chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal pra conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí, salariozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, p***, cai igual uma uva. Tem mais de 500 carros lá, cara, na Câmara, no Senado, pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra gente, caia bem pra caramba, caia bem pra caramba, entendeu? Não precisa vincular o nome, chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal pra conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí, salariozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, p***, cai igual uma uva. Ei, apoiador do Bolsonaro, vem cá, chega mais, chega mais, vamos conversar um pouquinho. Cadê aquela tua fúria que tu teve contra o Vinda Guerreiro? Contra o que tá acontecendo nesse país? Você não sabe? O desemprego tá aumentando, sabia? Você não sabe? Ah, você não sabe que nós estamos com problemas ambientais? Ah, você não sabe, é claro, você não sabe. Você também não sabe que cada vez mais estão se comprovando as ligações de Bolsonaro com as milícias. Com as milícias. Aliás, sabe como é que se chama o nome da milícia do Queiroz? É, o Queiroz, aquele que sumiu e que agora apareceu lá no Morumbi, lá em São Paulo, tá, né, no hospital de ponta, e ninguém sabe qual o dinheiro que tá bancando isso. Da onde que vem esse dinheiro, melhor dizendo? Escritório do crime, você sabia disso? Pois é. Você ouviu aí o áudio aí do Queiroz, né? Que legal, né? Você vai continuar ainda defendendo esta gente? Ou esta gente é tão corrupta, ou mais corrupta que aquela turma do PT, da cúpula do PT, que você quis sair? Justamente você tava certo. Mas por que que o senhor e a senhora não atacam também o mito, a turma do mito, quando a turma do mito pisa na bola? Por que o senhor só fala que as coisas que dão erradas no Brasil é só do PT? Não, não, o PT tem culpa, tem, tem culpa sim na crise. E o Bolsonaro? Não tá contribuindo com a crise nesses dez meses? Outra coisa. Eu tô tentando conversar com você. Eu não quero lhe ofender, mas eu quero dizer uma coisa. Eles estão me enganando. Eles estão dizendo que você é pato, que você é otário. Porque você tá insistindo na defesa de um cara que nunca foi correto. De um cara que já tinha a prática da rachadinha. É, pois é. Sabe por quê? Sabe por que que você tá sendo enganado? Porque você quer ser enganado. As evidências estão aí, estão claras. A gente precisa enxergar elas. E, bom, fazer algo. Você sabia que o Bolsonaro, o teu mito, esse mito, que ele, né? E você que dizia que o PT tinha uma ditadura, promoveu uma ditadura no Brasil. Ah, mas uma ditadura, realmente a gente sabia que o brulopetismo, você sabe? Que realmente eles não aceitam críticas. Mas você sabia que o presidente quer propor que as Forças Armadas ajam igualzinho ao que tá sendo feito lá no Chile, coibindo as manifestações populares contra os problemas sociais e econômicos feitos por aquele país? Da mesma maneira, se você for protestar porque o seu filho ou você mesmo está desempregado, talvez Bolsonaro queira colocar a Força Policial contra você. Você sabia disso? E agora? E agora? O que que você diz? Bom, eu não vou perguntar do Queiroz. Você viu o áudio? Você acha que esse áudio é de alguém honesto? Pare. Pense. Olhe. Escute. Tem essas expressões nas linhas férreas. Né? Então, assim, os cruzamentos de ferrovia. Então, pare. Olhe e escute. E observe. Que quem se diz tão íntegro, tão honesto, não é tudo isso, não. Fica a dica. 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 Fica a dica.